Apareceu o PowerPoint para vocês? Estão me ouvindo? Sim, apareceu o PowerPoint. Oi, estão me ouvindo? Estão aparecendo os documentos? Está aparecendo os documentos? Pois, rápido. E aí, foi? Sim. Sim? Então, agora, o que vocês sabem de músculos? O que são? Para que servem? Onde estão localizados? O que são os músculos? As palavras de vocês, não precisa ser a palavra científica. Ajuda com os movimentos. São o quê? Ajuda nos movimentos. Participam dos movimentos, quem dá mais, está certo? O que mais os músculos fazem, o que vocês acham? Que cor é o músculo? Qual é a substância que o músculo armazena? Onde ele se localiza? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, bora lá. Pessoal, espero que ao final dessa aula, né, vocês sejam capazes de citar as funções dos músculos. Para que que os músculos servem? Descrever os três tipos de tecido muscular. Nós vamos falar de tecido muscular estriado cardíaco, estriado esquelético e tecido muscular liso. Analisar a constituição muscular. Vocês vão saber as partes do que compõe o músculo. Fibra, miofibrila, sarcoma, sarcoleme, por aí vai. Compreender como ocorre o metabolismo muscular e o processo de contração muscular. E conhecer algumas doenças, algumas alterações que podem vir a comprometer o funcionamento desse músculo, tá? O que é o músculo? O músculo é um tipo de tecido conjuntivo. Ele é um tecido conjuntivo denso e elástico, tá? Formado por fibras colágenas e fibras elásticas que têm alto poder de contração, tá? Esses músculos, eles são compostos tanto por células. Células que têm atividade própria. Células que contêm organela, que aumentam a eficiência desta célula. Vocês vão ver que essa célula muscular, ela tem, com o complexo de gôndios, retículo endoplasmático, ela tem núcleo, tem mitocôndria. Então, ele é composto por células que garantem a atividade desse músculo, que garante que esse tecido está vivo. E também é composto por matriz extracelular, que é como se fosse aquela parte formada pelas fibras. Lembra que o tecido, como conjuntivo, ele tem duas partes. Uma parte celular e uma parte de matriz onde essas células estão incluídas. Então, o músculo é um tecido conjuntivo denso, tá? Formado pela presença celular, que garante que o tecido está vivo, que garante efetividade de funções. E composto também por matriz extracelular, que é a parte onde essas células estão ancoradas. Que é a parte que eu tenho as fibras colágenas e elásticas que possuem, que determinam a capacidade de contratibilidade desse músculo. O potencial que ele tem de esticar e voltar para o lugar, tá? Então, isso é o músculo. É um tipo de tecido do nosso corpo, é formado por fibras colágenas, por fibras elásticas, com alto poder de esticar e voltar para o lugar, de excitabilidade, de elasticidade. E é um tecido que tem duas partes, a parte celular e a matriz extracelular. Tudo tranquilo? E esse tecido também, tudo bem? E esse tecido também está relacionado ao sistema esquelético, tá? Porque esse conjunto junto é responsável pela primeira função muscular que alguém falou, que é justamente a função de movimentação, tá? Então, o músculo, ele também faz parte do conjunto do sistema esquelético, responsável pelo movimento dos nossos ossos, do nosso corpo, tá? Quais as funções desses músculos? A primeira função do músculo foi a que já foi citada para vocês, eles permitem a execução de movimentos corporais. Graças à presença dos músculos, nós podemos andar, nós podemos caminhar, nós podemos correr. Os músculos, eles muitas vezes estão ancorados ou em ossos, diretamente aos ossos, ou as articulações. Ele estando ancorado nesses locais, permite que ele desempenhe a sua função de movimentação e retorne ao seu lugar, permitindo com que essas funções sejam repetidas várias vezes, tão quanto forem necessárias. Então, eles permitem a execução dessa forma. As fibras se esticam e as fibras voltam para o lugar num processo de contratibilidade. Através dessa contração das fibras, dessa contração e desse repouso dessas fibras, os músculos nos permitem executar os movimentos corporais. Segunda função muscular. O músculo, ele tem a função de transportar substâncias pelo nosso corpo. Como assim? A maioria das paredes internas do nosso corpo é formada por um tipo de músculo, um músculo livre. Vamos falar um pouquinho mais na frente, tá? Por exemplo, a parede dos nossos vasos sanguíneos é formada por endotélio. Esse endotélio é um tecido do tipo muscular. O vaso sanguíneo, ele tem capacidade de se vasocontrair e de vasodilatar. Vasodilatar, ele aumenta o espaço, a luz do vaso, e vasocontrair, ele diminui a luz do vaso, com o objetivo de alterar a quantidade de sangue que passa. Então, primeira coisa, nossos músculos nos permitem transportar o sangue através dos vasos sanguíneos. Os nossos músculos, vocês vão ver quando vocês estudarem digestório, a maioria ou quase todos os órgãos do sistema digestório são formados por algum tipo de tecido muscular. Pra que isso? Facilitar o transporte dos alimentos no decorrer do tubo gastrointestinal. Vocês vão aprender também mais pra frente que existe um movimento chamado de movimento peristáltico, que é um movimento em forma de onda, causado nos tecidos musculares, que empurra o alimento pra frente em direção ao esôfago, estômago, intestino e vai. Então, todos esses órgãos que eu citei pra vocês, eles têm característica muscular. E isso permite o transporte de substâncias pelo corpo. Os uretérios, que fazem parte do sistema urinário, também são tecidos musculares. Faz pra quê? Conduzir a urina dos rins até a bexiga. Outros canais musculares, a uretra, que conduz a mixão, o xixi no aparelho reprodutor feminino e masculino, a bexiga pro meio externo. Então, a maioria dos órgãos internos do nosso corpo são órgãos formados por tecido muscular. Sendo formados por tecido muscular, eles permitem movimentação. E, através dessa movimentação, nós conseguimos ou defecar, ou urinar, ou transportar os gametas, ou fazer o processo de digestão. Então, essa é a segunda função do sistema muscular. A terceira função do sistema muscular está relacionada à estabilização de posições do corpo. O que que acontece? Graças à presença da tonicidade muscular, os músculos, mesmo em repouso, têm uma leve contração. O nome dessa leve contração de repouso é chamado de tonos muscular. Quando nós estamos em repouso e os músculos estão em tonos, significa dizer que os músculos estão levemente contraídos. Essa leve contração nos permite estabilizar as posições do nosso corpo. E estabilizando essas posições, nós conseguimos ficar deitados, nós conseguimos ficar sentados de forma ereta, nós conseguimos caminhar e por aí vai, tá? Então, estabilizam os nossos ossos, estabilizam as nossas articulações, estabilizam a nossa postura, tá? Vocês podem até puxar uma setinha, uma outra função também, né? Junto com os ossos é conferir uma forma para o nosso corpo. E aí, à medida que esses músculos são desenvolvidos ou atrofiados, por exemplo, na academia, e você faz uma sobrecarga muito grande de forças, de peso, você consegue perceber que o músculo, ele consegue alterar a sua forma. Isso a gente vai ver mais pra frente é chamado de hipertrofia. Então, alterando sua forma, ele altera também a aparência do indivíduo. Então, o músculo também tem essa função de conferir a aparência externa do nosso corpo. Quarta função muscular. O músculo é responsável por geração de calor. Ele é capaz de regular a temperatura corporal, de gerar uma termorregulação, que a gente fala. E como isso é possível? Quando o músculo executa suas funções, quando ele e as fibras se esticam, quando ele se estica, se contrai, se distende, o que é que acontece? Gera um calor. Esse calor produzido é liberado pelo nosso corpo e gera uma manutenção, uma regulação de temperatura corporal. Vou dar um exemplo. Quando a gente está em intensidade física, os nossos músculos estão trabalhando, gastando muita energia. Nisso que eles estão gastando energia, eles começam a aumentar a temperatura. Eles, com os vasos sanguíneos, começam a vasogelatar. Mais sangue chega naquela região, porque o sangue traz os nutrientes necessários para o músculo desenvolver suas funções, desempenhar sua função e aumentar sua capacidade de energia. Uma vez que esse músculo é submetido à atividade física, ele começa a aumentar a temperatura. Isso que ele aumenta a temperatura, nós começamos o quê? A ficar suados, a eliminar esse calor produzido. Nós começamos a ficar avermelhados, porque mais sangue está chegando naquele local, tá? Então, o nosso sistema muscular gera calor quando produz sua atividade, quando dizem que tem uma função. Participa da termorregulação da temperatura do nosso corpo, tá? Um outro exemplo, quando a gente está com frio. O que é que é a primeira coisa que a gente faz? A gente começa, por exemplo, nas mãos. Nas extremidades, a gente fica lá com frio. A gente começa logo a esfregar uma mão na outra. Quando a gente esfrega uma mão na outra, a gente faz com que os músculos comecem a desempenhar suas funções. Isso gera um momento de temperatura, isso faz com que o frio cesse por alguns minutos. Por último, o tecido muscular, ele é capaz de armazenar e movimentar substâncias. O que é que ele armazena? Foi o que eu falei pra vocês. Os vasos sanguíneos são como são feitos, são formados por tecido muscular. Se eles são formados por tecido muscular, o tecido muscular nos vasos sanguíneos tem função de armazenar e conduzir sangue. Por exemplo, falei pra vocês que no trato digestório, o alimento, ele passa de um órgão por outro, ele consegue ser aproveitado, ser digerido, porque ele é armazenado em alguns lugares por órgãos de caráter muscular, e em outros lugares ele é transportado, porque o órgão também tem característica muscular. Por exemplo, o esôfago, que conecta a boca até o estômago, é um órgão do tecido muscular. Ele tem função de conduzir o alimento da boca até o estômago. Ele faz aquele movimento que eu falei pra vocês, peristáltico, movimento em forma de onda, que empurra o alimento pra frente. Mas esse movimento só é possível, porque eu tenho tecido muscular formando o esôfago. O estômago, não tem quando a gente tá com fome no nosso ombro, nossa barriga ronca, a maioria desse ronco é proveniente do estômago. O estômago também é formado por tecido muscular, que tem capacidade de se contrair, e é um órgão de armazenamento, de preparo do bolo alimentar, até ser digerido pelo intestino. Então, ao longo do trato digestório, isso fica muito claro, ao longo dos vasos sanguíneos, tá? A bexiga no sistema urinário é um órgão de caráter muscular. É por isso que quando a bexiga está vazia, ela fica com um tamanho menor. À medida que ela vai enchendo de xixi, a urina vai sendo produzida, ela vai aumentando a sua capacidade, até que a gente tenha vontade de urinar. Quando a gente tem a vontade de urinar, as paredes musculares da bexiga começam a se contrair, e aí a gente reconhece que a gente precisa ir ao banheiro. Então, a bexiga armazena a bexiga, esse movimento, para poder eliminar a urina. E por aí vai, tá? Esses são alguns exemplos das funções musculares. Então, isso é o que acontece no nosso corpo. Tudo bem com as funções? Entenderam? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, agora eu quero ouvir vocês. Vão bora, me expliquem aí o que eu acabei de falar. Falei tanta coisa. Voltou a função de deixar a tanquinha, professora. O quê? Voltou a função de deixar a tanquinha, que o povo na academia começa a... Então, eu não falei que começa a... Essa foi boa, de gerar a tanquinha. Ah, minha filha, ficar tanquinha é bem difícil, né? Como é que o músculo é capaz de executar movimentos? Deixa eu ver se vocês pegaram. Expliquem com as palavras de vocês. nos alunos, para tomar café. Bora, Charlene. Se eu escutei a tua voz, fala, meu amor. Pode falar. Assim, pelo que eu entendi, é porque ela faz um tipo, uma associação com o esqueleto, e eles produzam a execução de movimentos corporais, também pela dilatação, essas coisas. Excelente, isso mesmo. Com suas palavras, é isso mesmo. Ele se gruda ao esqueleto, as articulações, e as fibras se esticam e voltam para o lugar. Isso gera um envolvimento. Excelente, Bia. Segunda função. Como é que os músculos transportam no nosso corpo? Estou gostando. Como é que se dá a função de transporte? A senhora falou um nomezinho, só que eu esqueci. Não tem problema. Diga como você entendeu. Onde que eu tenho o tecido muscular do corpo? Vocês estão aí dormindo, né? Os vasos sanguíneos. Beleza, amo demais. O tecido também. E o tecido, tá certo? Bora. Quero ver se vocês estão acordados. Vocês estão aí dormindo, né? As fibras também, professora. Fibras, beleza. Vambora. Então, transporte. Ele funciona na maioria dos nossos órgãos internos. Transporta sangue, transporta no aparelho digestório, transporta urina e por aí vai. Como é que a gente estabiliza as posições? Pela dilatação que dá para sentar e deixar a coluna eréctrica. Isso. Isso mesmo. Quando que o músculo gera calor? E o que esse calor gerado faz? A senhora, por exemplo, quando eu prego as mãos, o músculo esquenta e dá um calorzinho por alguns minutos. Beleza. Você entendeu desse jeito, tá? Ótimo. Não tem problema nenhum. Então, quando o músculo é submetido à atividade, ele gera um calor. Esse calor serve para regular a temperatura do nosso corpo. Excelente. E armazena e movimenta substâncias através do peristaltismo, tá? Através dos vasos sanguíneos, através do estômago e dos órgãos internos do nosso corpo. Tudo tranquilo? Eu vou passar. Gostei. Estou falando com as palavras de vocês, hein? Falar exatamente o que eu tinha dito. Quais são as propriedades que o tecido muscular tem? Primeira propriedade que o tecido muscular tem, ele é capaz de ter uma excitabilidade elétrica. O que é excitabilidade elétrica? É a capacidade que, quando o músculo é estimulado, ele responde. Ou seja, se eu pegar o... e for estralar o dedo da mão, o músculo do nosso dedo, ele vai responder a esse estímulo, tá? E isso é um potencial de ação. Então, excitabilidade elétrica, mas é porque é o estímulo externo que é dado ao músculo, e esse músculo responde a esse estímulo. O estímulo muscular, a gente chama de potencial de ação. Esse potencial de ação, ele pode ser um potencial físico, um potencial mecânico, ele pode ser uma reação química, e por aí vai. Então, o músculo, ele responde a várias coisas. Por exemplo, todos os músculos do nosso corpo, eles respondem de maneira voluntária? A gente precisa querer, por exemplo, o nosso coração bater? Não. Então, o músculo cardíaco, ele é um tipo de músculo involuntário. Ele não responde a potenciais de ação do tipo físico, do tipo mecânico. Ele responde a potenciais de ação do tipo químico. Através de reações químicas, através da chegada de oxigênio, através de uma série de reações em cadeia, o coração responde se contraindo. Isso é excitabilidade elétrica. É a capacidade que o músculo tem de desempenhar a sua função de acordo com o estímulo que lhe é oferecido. Os estímulos podem ser físicos, podem ser químicos, podem ser mecânicos. Por exemplo, quando a gente bate em algum lugar e sente um potencial de, por exemplo, uma câmara, uma contração, foi o quê? Um estímulo do tipo mecânico, um estímulo físico ao músculo, as radiações, um estímulo químico, as reações que acontecem com o corpo, oxigênio, gás carbônico, e por aí vai. A segunda propriedade muscular é a propriedade chamada de extensibilidade. Essa propriedade significa dizer que as fibras musculares, que o músculo, ele é capaz de se esticar e voltar para o seu lugar. Então, ele se estica para desempenhar a sua função e volta para o lugar. Uma vez que isso acontece, ele tem uma propriedade que faz com que ele possa repetir essa ação várias vezes, sem que o músculo, sem que as fibras se roubam e sem que tenha nenhuma lesão. Então, isso é a capacidade de extensibilidade. As fibras se esticam, as fibras voltam para o lugar, as fibras desempenham sua função sem essas fibras romperem. O nome dessa propriedade é chamada de extensibilidade. Os músculos se estendem sem sofrer lesão. A terceira propriedade do tecido muscular é a capacidade de contratilidade. O que significa isso? As fibras se esticam para desempenhar sua função e depois elas voltam para o lugar. Esse processo de voltar para o lugar é o que a gente chama de contratilidade. É a capacidade, ou seja, os músculos são fixados em algum lugar. Vocês vão ver que os músculos têm o ponto de origem e o ponto de inserção. O ponto de inserção nada mais é o local onde o músculo se gruda. Então, o músculo, as fibras se esticam para desempenhar a função, propriedade, extensibilidade, e as fibras depois que desempenham sua função voltam para o lugar onde ela está fixada. Isso é a capacidade de contratilidade. E a última propriedade muscular é a capacidade de elasticidade. O que é isso? Significa dizer que depois que desempenhou a sua função, o músculo não fica, como é que eu posso dizer para vocês, ele não fica esbagaçado, ele não fica com as fibras esticadas, ele não rompe essas fibras. Ele tem capacidade de ir e voltar. Ele se estende, ele se contrai, mas ele é totalmente elástico. Então, uma vez que ele estica e volta para o lugar, ele mantém o mesmo comprimento original e a mesma forma. Isso é o processo de elasticidade. Então, essas características nos permitem movimentar, sentar, caminhar, correr, e por aí vai. São características inerentes ao tecido muscular. Tudo tranquilo? Professor, eu não entendi. Contratibilidade. Contratibilidade é assim, primeira coisa. Bom, eu vou tentar explicar numa sequência e tu vai entender todas as propriedades. Quando o músculo é submetido, por exemplo, o pulmão para funcionar, o coração para bater, ele precisa chegar a sangue. Então, o estímulo para o coração bater é chegar a sangue com oxigênio. Chegou a sangue com oxigênio, o coração começa a bombear. Nisso que o coração começa a bombear, porque chegou o estímulo, essa propriedade é a excitabilidade elétrica. Tá? Ele responde a um potencial de ação. Extensibilidade, eu vou explicar no tecido esquelético, eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. Para voltar o exemplo aqui. O tecido esquelético é esse aparelho, tecido muscular esquelético, aí são esses músculos que são fixados aos ossos que nos permitem locomoção. Tá? Vamos lá. O músculo, por exemplo, eu quero, eu preciso pegar um pópulo que está em cima da mesa. Eu preciso, então, esticar meu braço. Nisso que eu estico meu braço, o que é que acontece? Um potencial de ação é gerado, o esticar o braço gera uma força do tipo mecânico, eu estico para pegar alguma coisa e o meu músculo está sendo excitado. Então, estiquei para pegar é um tipo de potencial de ação mecânico. Meu músculo foi excitado. Para que esse músculo seja e eu consiga esticar, ele sofre uma extensibilidade. O que é que esse músculo faz? As fibras se esticam, o músculo muda de forma, ele aumenta e muda de posição. Ele aumenta de tamanho e muda de posição. Isso permite eu esticar o braço. Sem que esse músculo se rompa. Então, isso é extensibilidade. Peguei o copo, meu desempenho, a função, o braço, meu braço volta para o lugar em repouso e para de ser esticado. Então, os músculos, eles voltam para o lugar. Isso é chamado de contratibilidade. Então, ele desempenhou a função, ele foi extensionado, ele sofreu extensibilidade, fez a função que ele queria, voltou para o lugar, o braço. Isso é o processo de contratibilidade. E a última propriedade, que é elasticidade, o que aconteceu? Eu desempenhei essa função e meu músculo voltou ao mesmo tamanho e à mesma forma original, para que se eu precisar fazer esse movimento novamente, ele esteja no meu lugar. Isso é capacidade de elasticidade, não rompeu as fibras. Ficou claro para vocês agora? Ou ainda não? Ficou. Ficou? De nada, meu bem. Então, bora agora falar um pouquinho dos três tipos de tecido muscular. O primeiro tecido muscular que a gente vai conversar é o tecido muscular esquelético, tá? Ele é o que eu acabei de dar o exemplo para vocês. É o tecido muscular que está fixado a articulações, a ligamentos, aos ossos. E é um tecido muscular responsável por movimentação, por locomoção daqueles ossos que vocês desenharam. Então, esse tecido muscular é capaz de gerar locomoção de fêmur, de rádio, de una, de patela, de carpa, metacarpa, de falanges e por aí vai. Então, esse tecido muscular está ancorado em articulações, em ligamentos, aos ossos e é capaz de gerar movimentação desses ossos. Quando esse tecido muscular é visto ao microscópio, ele é cortado, é feito ao mesmo, você vê ele ao microscópio, ele é um tecido que tem características estriadas, parece que o tecido é todo riscado, tá? E por isso, ele é chamado de tecido do tipo estriado. São vistas ao microscópio estrias nesse tecido. E por último, ele é um tecido de ação voluntária. Significa dizer que ele só funciona quando nós determinamos que ele vai funcionar. Por exemplo, como é que a gente, pra gente correr, a gente corre sem querer? Não. O nosso cérebro manda mensagem pro sistema muscular, esquelético e ele reconhece que ele precisa desempenhar a sua função. Mas eu preciso do comando que vem do indivíduo querer correr. E isso é uma ação do tipo voluntária. Depende da nossa consciência, depende do nosso comando, do nosso cérebro, depende da boa vontade do indivíduo, tá? O segundo tecido muscular é o tecido muscular cardíaco. É o tecido muscular que forma as paredes do nosso coração, que forma o miocárdio, tá? Que forma a parede das grandes artérias, como o veia cava, como a horta, tá? Esse tecido muscular cardíaco, também, quando visto ao microscópio, é um tecido estriado, ou seja, ele também tem os risquinhos, tem as estrias, tá? Sendo que essas estrias, gente, são atravessando o tecido muscular. Vocês podem ver a figura aqui no canto direito do slide, tá? E esse tecido muscular cardíaco, ele é um tecido de ação involuntária. significa dizer que ele não depende da consciência do indivíduo. Significa dizer que não depende da vontade do indivíduo pra ele funcionar. Ou, por acaso, vocês estão agora sentados me escutando e estão pensando. Coração bate. Um segundo. Coração bate de novo. Acabei de tomar café. Alimento, tô te machigando. Alimento agora vai sair da boca e vai descer pro esôfago. Pro esôfago, faz peristaltismo pro alimento chegar no estômago. Então, vocês estão fazendo isso? Vocês estão conversando com o corpo de vocês? Não. Então, a ação é do tipo involuntário do nosso coração, tá? Ele é feito através de ritmos, marca-passos que são organizados pelo nosso próprio cérebro. Mas a ação não é porque nós queremos. A ação é determinada por outros fatores, tá? E, por último, nós temos o tecido muscular liso, que é o tecido que forma as paredes internas do nosso corpo, que forma os órgãos internos da maioria do nosso corpo, que forma a pele, tá? Então, o tecido muscular liso forma esôfago, forma estômago, intestino, ureteres, uretra, e também forma a pele. Forma aquela parte, o músculo eretor do pelo, que a gente já viu o tecumotá, que é aquele músculo que permite o pelo se levantar quando a gente tá com fio, aquele músculo é formado pro tecido muscular do tipo liso, tá? O tecido muscular liso, então, é o movimento que faz o pulpo, que a gente convenceu um pouquinho, o peristalutismo, tá? Movimento de caráter e de onda, que empurra pra frente, tá? O apoconteúdo do nosso trato intestinal e permite o processo de digestão. E o tecido muscular liso, quando visto ao microscópio, ele não tem as estrias, como eu tenho no tecido muscular esquelético e no tecido muscular cardíaco. ele é um tecido em que as fibras não são cortadas por esses riscos, tá? Porque a orientação das fibras foi... Pode falar. Desculpa, é que eu não entendi o segundo tecido. O tecido que é o cardíaco? Aham. Tá, repito já já, tá? Vou terminar aqui o liso e repito pra você. Então, o tecido liso, falei, forma só com os internos, forma os vasos sanguíneos, o endotélio, forma esôfago, forma estômago, forma ureta, ureteres e por aí vai. E forma o músculo ele todo pelo. O tecido muscular liso não tem estrias quando visto ao microscópio e ele também tem ação do tipo involuntário, tá? Vocês não precisam querer pro alimento ser digerido, pro alimento descer pelos órgãos. Vocês não precisam querer pra urina sair, por exemplo, do rim e chegar na bexiga. Já, por exemplo, pra urina ser expelida, ela tem uma caráter voluntário e involuntário, mas isso é visto mais pra frente quando a gente falar de sistema urinal, tá? Então, repetir. Tecido muscular esquelético, ele tem a função de locomoção, ele se ancora articulações, ele se ancora ligamento, ele se ancora nos ossos. Função, movimentação. Quando visto ao microscópio, ele tem riscos, por isso ele é um tecido chamado de estriar. E a ação dele é voluntária. Eu preciso querer pra que esse, pra que eu saia do lugar, tá? O segundo tecido que a gente falou foi o tecido muscular cardíaco. Ele forma as paredes do nosso coração, ele é o miocárdio, que forma a parede do coração. Ele é o tecido que forma as principais artérias do nosso corpo, tá? A veia cava pulmonar, a aorta, a veia cava superior. E eles são capacidade de movimentar o coração, de se gerar vasodilatação e vasoconstricção dessas grandes artérias e veias que chegam ao nosso coração, tá? Tecido muscular cardíaco forma as paredes do coração, forma as paredes das grandes veias e artérias que enricam o nosso coração. Ah, o microscópio, ele tem os riscos também, então, por isso que ele é chamado de tecido estriar. E ele tem ação involuntária. O bater do coração não é porque a gente quer, não faz parte da nossa consciência. Ele depende de reações químicas, de marca-passos que nosso corpo faz sem que o nosso cérebro tenha consciência. E, por último, o tecido muscularismo, que é o tecido que forma todos os órgãos internos do nosso corpo, que forma esôfago, que forma intestino, que forma ureté, bexiga, e que forma o músculo eretor do pelo no tecido tergumentar na pele. Quando eu visto ao microscópio, é um tecido que não tem estrias e também tem ação involuntária. A gente não precisa ficar pensando que o alimento está passando do esôfago para o intestino. A gente não precisa ficar pensando que o rinho está produzindo urina e por aí vai. Ficou entendido, gente? Agora a gente vai falar de um por um da tarada da mente. Sim? Sim. Dúvidas, perguntas até o momento ou eu estou tranquila? Posso prosseguir? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos aqui mostrando para vocês os três tipos de músculo, tá? O músculo esquelético, que é o músculo que está ancorado, como já falei para vocês, em ossos, em articulações. Músculo de caráter voluntário. O músculo estriado quanto visto ao microscópio, tá? O músculo cardíaco, que também é um músculo estriado, que forma as paredes do coração, que forma as paredes das grandes veias que irrigam esse coração. caráter involuntário e também estriado. E aqui o músculo liso, que forma os órgãos do nosso corpo, dos órgãos internos. Aqui o que está mostrando para vocês são o intestino delgado e o intestino grosso, tá? Que são de caráter muscular, que fazem movimento do tipo peristáltico. Eles, quando vistos ao microscópio, não têm as estrias, então é por isso que é chamado de músculo liso. A ação do tipo involuntário. E aí agora a gente chega numa parte, né, que eu posso dizer para vocês, que o tecido muscular esquelético, ele é dividido em compartimentos. Ele tem algumas coisas diferentes dos outros tecidos, tá? Mas antes de eu falar um pouquinho disso, bora ver o que ficou para vocês de cada tipo de músculo. Vou voltar. Tecido muscular cardíaco. E aí? O que que ficou para vocês, na cabeça de vocês, sobre esse tipo de tecido? Que forma as paredes do coração. Forma as paredes do coração. O que mais? Vamos embora. Ação involuntária. O que que significa isso? Isso, beleza. O que que é ação involuntária? Alguém falou involuntária. O que é? O que ela não depende da pessoa para... Não depende da nossa consciência. Beleza. Então, esse movimento desse músculo cardíaco, ele é regulado por um tipo de que a gente chama de marca passo, que é como se fossem os impulsos nervosos que não dependem da nossa consciência. Excelente. Vocês acham que o tecido muscular cardíaco, ele tem caráter imediato ou tardíaco? O que que vocês acham? Imediato. Imediato. Ou seja, o coração tá batendo, o coração tá batendo toda hora. Então, ele bate toda hora, ele bate rápido e ele tem uma força. Então, o caráter da força muscular cardíaco é um caráter imediato. Excelente. E aí, deixa eu falar pra vocês, ele precisa de algum estímulo externo pra se contrair ou ele se contrai sozinho, espontaneamente? Sozinho. Sozinho. Então, ele não precisa, ele precisa, assim, que a gente falou do marcar passo, dos impulsos e estímulos, mas esses estímulos, eles não são externos, eles não são de fora do nosso corpo, eles são internos, tá? Então, é por isso que a gente chama que ele se contrai espontaneamente, sem estímulos externos, mas os estímulos vêm de dentro do nosso corpo, tá? Esse tecido muscular, eu pergunto pra vocês, a atividade dele é maior ou menor do que o sistema muscular esquelético? Maior. Maior. Por quê? Ele tá o tempo todo agindo. Ele tá o tempo todo agindo. E tem outra coisa também, ele precisa, o trabalho dele, ele além de estar agindo toda hora, ele precisa chegar a lugares mais distante. O sistema esquelético estriado dos músculos, vocês vão ver o que que acontece. O músculo, por exemplo, eu tenho músculo no braço, eu tenho músculo no antebraço, eu tenho músculo pro fêmur, e é diferente do coração. Então, o coração, ele tem que bombear muito, com uma força muito maior, ele tem que ser muito mais irrigado por sangue, porque ele precisa chegar até o pé, esse sangue. Esse sangue precisa chegar até a pontinha do dedo. Então, isso significa que ele tem uma maior atividade e maior inervação quando comparado ao tecido muscular esquelético, tá? Beleza? Professora, é uma coisa que eu não conheci quando a senhora falou, o estímulo do coração é interno externo. Interno. Interno. Eu entendi nessa hora. Tá, o que significa dizer? O coração, ele não é capaz de responder, por exemplo, a um trauma, a uma batida. Ah, eu acabei de bater minha perna no sofá e gerou um estímulo muscular. Esse estímulo muscular vai alterar a função do coração? Não. Porque a função do coração, ela é ordenada por um estímulo que vem de reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo. Isso significa dizer que o estímulo, ele não tem estímulos externos. Ele funciona através de estímulos que são previamente determinados. É isso que eu quis dizer, Charminha, entendeu? Entendi. Yasmin perguntou. Ah, desculpa, meu bem. Desculpa, Yasmin. Tudo bem? Ficou entendido? Mas podem cortar e perguntar. Então, bora. O que é que vocês aprenderam de músculo liso? Vão botando as observações de vocês aí. De músculo liso. O que é que vocês pegaram? Ele é estriado. Ele passa involuntário. Contração involuntária. O que mais? Onde que ele está localizado? Fecha as paredes. Esses órgãos internos. E por que que ele está nesses órgãos internos? Por que que ele forma essas paredes? Qual é a função? Bora, vocês sabem. Para que que forma... Por que que eu preciso que os vasos sanguíneos sejam formados com o tecido muscular? Para dar a vida. Para? Ah, para contrair, para... Vaso dilatar e vaso contrair. Excelente. Isso mesmo. Por que que eu preciso que os órgãos do sistema digestório sejam de tecido muscular? Para eles impulsionarem? Impulsionarem os alimentos para a frente. Excelente. Facilitando a digestão. Pronto. É isso mesmo. Com as palavras de vocês. Aonde que eu tenho tecido muscular na pele? Nos pelos, por exemplo. Isso. Nos pelos. Músculo ele é todo pelo. Beleza. Excelente. Eu tenho músculo no olho. O que que vocês acham? Dentro do olho. Eu acho que isso que é isso. Acho que isso. Porque as pálpebras... Você acha? Isso. Você tem músculo nas pálpebras? Você tem músculo... Você já se perguntou por que que a pupila dilata quando a gente vai no oftalmologista? Tecido muscular. Você sabia? Então, lá também tem músculo. Então, o bulbo do olho que a gente gera o tamanho da pupila também. A gente tem tecido muscular. Tecido liso, tá? Deixa eu responder para perguntar... Perguntar para vocês. Responder para vocês. A atividade do músculo esquelético é menor ou maior do que a do coração? Menor. Menor. Beleza. Porque o alcance é menor. Fica memorizado isso para vocês. Mas ele tem capacidade de se contrair de forma mais lenta e tardia? Acho que sim. É do esquelético sim. Eu acho. Tem. É do esquelético sim. Excelente. Então, além, o coração tem que bater ritmado para manter a pessoa viva através de um marcapaz. Então, a contração dele é rápida e tem que ser rápida toda hora. Já o músculo esquelético, ele tem capacidade de ter a contração rápida, mas ele também tem a contração lenta e tardia. Então, isso também tem que ficar na cabeça de vocês. Da cãibra. É como se fosse uma contração. É uma alteração, mas é uma contração do tipo lenta. O tônus muscular, que eu falei para vocês, que é como se fosse a contração de repouso, também é uma contração do tipo lenta. Então, o tecido esquelético, ele tem capacidade dessa contração lenta e tardia. E como é o nome do movimento que é feito dentro do músculo liso, gente? Como é o nome do movimento que é feito no músculo? Movimento peristáltico. E aí, eu pergunto para vocês, esse peristaltismo, ele é um movimento devagar, um movimento rápido, um movimento lento? E aí, o que vocês acham? Devagar. 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 A contração é lenta ou tá em tardia? Sim, gente, porque quando a gente vai digerir, o alimento passa, vai devagarzinho de um órgão para o outro, tá? Então, excelente. Estou gostando. E o músculo esquelético, o que é que ficou para vocês? Ação voluntária. Beleza. O que mais? Articulações e nos tecidos estrelétricos do corpo. Isso, tá ligado aí. Isso, o que mais? Bora. Tecido estriado. Movimento do estreleto. Beleza. Tecido estriado. Como é que eu vejo esse tecido estriado? Cabeça de micrófono. Microscópio. Beleza. O que mais? O que mais, gente? Só isso. Quais são as propriedades dos músculos? Meu Deus, dormiram. Dormiram? Regressibilidade, contabilidade. Isso, beleza. Rapaz. Gente, eu esqueci de falar para vocês. vocês lembram que a gente deu a definição de ligamentos que são fibras de tecido conjuntivo que mantém as articulações estáveis. Hoje vocês vão ouvir falar de tendões, tá? Os tendões são as partes que fixam os ossos, tá? Que fixam os músculos aos ossos, que fixam os músculos às articulações. São os tendões. Então, vocês vão falar de ligamentos, de tendões. Então, os tendões são tecidos do tipo conjuntivo que liga o tecido muscular aos ossos, que liga o tecido muscular às articulações. Podem puxar essa observação. Tendões. Os tendões. Gente, eu falei para vocês no começo, mas eu esqueci de perguntar para vocês. por que os nossos músculos são vermelhos? Você nunca se perguntou isso? Por que os nossos músculos são vermelhos? Por conta do sangue? Porque ele armazena sangue? Todo mundo acha isso? Sim. Mas está certo. O músculo é vermelho porque ele é capaz de transportar uma quantidade muito grande de sangue. Mas o músculo é vermelho também porque as fibras musculares, elas contêm... Nós mantemos a hemoglobina que transporta oxigênio. Dentro das fibras musculares, nós temos uma outra substância que se chama de mioglobina. A mioglobina é uma proteína semelhante à hemoglobina que está dentro das fibras musculares. E é ela que dá a aparência avermelhada aos nossos músculos. Então, os músculos transportam sangue. O sangue do músculo é repleto de mioglobina. Mioglobina tem função semelhante à hemoglobina. E isso dá a cor avermelhada aos nossos músculos. É legal vocês saberem disso. Então, de novo, o músculo é a cor vermelha porque as fibras musculares contêm mioglobina. Mioglobina é uma proteína semelhante à hemoglobina, que tem o papel de conservar aquele oxigênio que vai ser utilizado para desempenhar as funções. Ficou claro para vocês? Isso? Está na paro essa observação? Então, os músculos vou tentar vou já anotar aqui mioglobina 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 vou anotar aqui ó é professora é professora o Nato Nael o Nato Nael ele quer entrar porque ele teve que sair porque não estava estudando sua voz aí está esperando aceitar já botei já acertei aqui então mioglobina está nos músculos não vem na observação mioglobina está nos músculos tem função função semelhante à hemoglobina papel de conservar oxigênio além de garantir coloração avermelhada coloca essa observação é interessante saber tá então vocês já sabem que é por causa o músculo é vermelho porque ele carrega uma grande quantidade de sangue de vasos sanguíneos mas ele é vermelho também pela presença dessa proteína tá pela proteína que tem uma função semelhante à hemoglobina vou botar aqui uma proteína tranquilo com as observações conseguiram entender sim tudo tranquilo tudo tranquilo tranquilo na próxima aula hoje eu não vou focar muito em falar sobre os nomes dos músculos na próxima aula eu vou falar isso nós vamos falar na próxima aula sobre os tipos de movimentos tá mas eu já posso adiantar pra vocês que o músculo ele tem uma origem e uma inserção tá o músculo tem uma origem tá é a parte onde ele se fixa e a inserção é a parte que se movimenta então a origem é a parte fixa do músculo e a inserção é a parte de movimentação tá e por que que o músculo precisa ter uma origem se grudar num lugar porque ele vai ter capacidade de se estender e de voltar pro lugar isso garante aquelas propriedades que a gente falou no começo tá então todo músculo tem uma origem que é uma parte fixa e uma inserção que é a parte móvel isso permite com que o músculo se contrai e volte pro lugar desempenha sua função e volte pro lugar e por aí vai o músculo também gente né ele tem a parte como eu falei pra vocês a parte carnosa que é a parte vermelha a parte avermelhada é a parte que se contrai e o músculo também tem a porção branca que é a porção não que não se contrai que é a porção formada por fibras colágenas e elásticas é a porção responsável por fixar esse músculo ao osso a articulação e por aí vai tá deixa eu botar essa observação posso apagar essa daqui e vou botar outra observação ixi desculpa voltei eu tirei trinta depois eu tirou tá então deixa eu já anotar outro então os músculos eles têm sempre uma origem significa dizer é o ponto fixo dele e eles têm uma inserção que é a parte móvel o ponto móvel tá outra coisa que eu falei também que não tá anotado tá em relação às porções o músculo ele tem uma porção carnosa tá quando o músculo fala de porção carnosa é a parte avermelhada tá é a parte que se contrai e aí eu tenho a porção branca porção branca na porção branca é a parte sem cor é a parte que não se contrai é a parte que se insere em algum lugar tá é bom vocês saberem por enquanto essas denominações que na aula seguinte a gente vai falar um pouquinho pra vocês não ficarem perdidos então a origem é o ponto fixo de um osso inserção o ponto que se movimenta tá eu tenho a porção carnosa que é a porção avermelhada que é a porção que se contrai e eu tenho a porção branca que é uma porção sem cor que não se contrai que não se insere tá a próxima aula também vocês vão ouvir falar os nomes dos músculos as classificações e por aí vai é interessante que a gente saiba o que é origem e sessão porque quando a gente for falar sobre os nomes dos músculos se vocês souberem aonde o músculo está onde é a origem do músculo vocês vão saber qual é a função dele porque vocês vão saber pra onde ele vai se esticar tá então sabendo o que é origem e sessão a diferença entre essas duas palavras a gente consegue entender qual é a função do músculo sem precisar decorar a função do músculo ou seja quando a gente sabe onde ele está grudado a gente sabe qual é a função que ele desempenha na aula que vem a gente vai falar também da classificação dos músculos dos tipos e de acordo com se ele é plano se ele é fusiforme e por aí vai tá então por agora não é o momento disso só quero que vocês o objetivo dessa aula conheça os três tipos de músculos a função onde eles estão localizados tá e depois disso a gente faz as características desses músculos tudo tranquilo entenderam as observações anotaram as observações professor explica de novo origem e inserção tranquilo não tem problema nenhum origem de um músculo significa dizer uma parte fixa desse músculo significa dizer a parte de onde esse músculo se gruda pra onde esse músculo vai voltar vai se contrair depois que ele desempenhar a sua função então a origem é a parte que fica grudada fixada ao osso a uma articulação a um ligamento é a parte do músculo fixa que não vai sofrer nenhum tipo de contração já a inserção do músculo é a parte do músculo em que as fibras se esticam pra alguma direção é a parte do músculo que se contrai é a parte do músculo que desempenha uma função é a parte do músculo móvel isso é a diferença de origem e sessão e aí a observação que eu dei é que quando a gente sabe a origem de cada músculo a gente sabe pra onde ele vai se locomover e a gente sabe qual é o tipo de função desse músculo isso é a diferença de origem e sessão então o músculo ele sempre vai ter origem e sempre vai ter sessão ele sempre vai ter uma parte gente porque pensa bem se o músculo não tivesse um ponto fixo ele ia desempenhar a sua função ia sair andando pelo corpo pensem bem quando a gente estica o braço o músculo fica ligado a uma origem e quando a gente volta pro lugar o braço ele tem que voltar ele tem que voltar pra essa origem se ele não tivesse essa origem o que que ia acontecer a gente esticar o braço o músculo ia descendo em direção à mão então isso não acontece porque os músculos eles têm um ponto fixo mas o músculo também ele não pode ser só fixo porque se ele fosse fixo ele não ia ter capacidade das fibras se distender e desempenhar uma função então ele tem que ter sempre uma origem e uma inserção existem músculos que podem agir em várias direções então eles podem ter várias inserções isso a gente vai ver na próxima só pra ficar bem claro pra vocês o que é só o conceito tudo bem? Oi professora só uma coisa nesse caso fiquei bem atrasado mas eu tenho uns problemas na internet nessa questão de origem ele teria dois pontos no caso pode ele e a inserção seria no meio dele mais ou menos? isso é isso mesmo ele pode ter vocês vão ver na próxima aula que tem músculos que tem só uma origem tem músculos que tem duas ou mais origens é isso mesmo em outras palavras eu não estava sabendo desse exemplo então a origem são os pontos onde o músculo se gruda é como se fosse as extremidades do músculo e a inserção é a parte do meio é a parte mais volumosa é a parte que se movimenta excelente exemplo entenderam gente com o exemplo do Nathanael? gente cadê vocês? vou tomar café sim professora sim professora então a parte que eu digo a origem é a parte são as extremidades são as partes que se fixam são as partes que não se movimentam e o ponto de inserção é aquela parte carnosa é aquela parte do meio é a parte que se movimenta excelente exemplo Nathanael é isso mesmo que vocês vão ver nas próximas aulas estão vivos? sobreviveram? tudo certo tentando sobreviver tudo certo? tentando que eu escrevo agora que eu acho que foi uma hora de aula que eu estou tentando sobreviver está desse jeito já me livre vamos lá esse tecido muscular como eu falei para vocês ele tem partes próprias ele é diferente em alguns momentos dos outros tecidos do nosso corpo tá? cada músculo ele é individualizado tá? então o deltoide ele é individualizado do bíceps que é individualizado do tríceps que é individualizado do braquial que é individualizado do reto femoral e tudo e vai então cada músculo cada a gente consegue separar ele se a gente fosse dissecar o corpo então se vocês virem o corpo dissecado vocês vão ver que os músculos eles a gente consegue separar porque eles são individualizados cada músculo esquelético é um órgão separado porque ele é organizado de acordo com o seu conjunto de fibras tá? o tecido muscular ele é separado da pele tá? por meio da tela subcutânea vocês lembram lá quando a gente falou do sistema tegumentar que eu tinha epiderme a derme a tela subcutânea que eu falei para vocês que não era mais os autores mais modernos não considera mais como uma parte do tecido tegumentar essa tela subcutânea essa hipoderme tá? tem a função de separar o tecido tegumentar do tecido muscular é aquela parte repleta de tecido adiposo repleta de vasos sanguíneos então é o ponto de transição do tecido tegumentar que o tecido muscular da tela subcutânea e hipoderme e aqui também os músculos eles são individualizados eles são protegidos por meio de uma face tá? a face nada mais é do que uma pele branquinha esbranquiçada que promove essa individualização tá? face toda vez que vocês escutarem a face quando a gente vai comer uma galinha né? que aquilo que a gente come nada mais é do que o músculo a carne né? gente, grosseiramente falando o tecido muscular ele é a carne é a carne no nosso corpo é o que faz o nosso corpo carnudo né? quando a gente come uma galinha a gente tá comendo o músculo da galinha quando a gente come uma carne a gente tá comendo o músculo daquele animal tá? então a face fica muito clara pra vocês pensarem quando vocês estão comendo uma galinha quando a gente vai comer os pedaços da galinha a gente vê essa pele esbranquiçada tá? isso é a face tudo tranquilo quando a gente vai comer por exemplo uma carne e tem aqueles nervos que individualizam aquelas partes brancas né? aquilo ali são as fibras tá? que mantém o tecido muscular agora bora falar sobre as micropartes né? as partes menores que compõem o tecido muscular e esquelético tá? como é que o músculo a partir dessa figura que vocês estão vendo se liga ao osso? por essa parte branca que é o tendão então o tendão é um tecido do tipo conjuntivo que liga o que? o osso o sistema muscular as fibras que ligam o tecido muscular esquelético ao osso tendão essa parte esbranquiçada depois do tendão a gente vê essa parte avermelhada essa parte carnosa tá? essa parte carnosa do músculo essa parte do músculo ela tem uma micro divisão tá? o epimismo sobre esse epimismo que vocês estão vendo que é a parte mais externa eu tenho a face função da face proteger delimitar isolar unir as fibras musculares então eu tenho o eu a fássia embaixo da face eu tenho esse epimismo tá? que é essa parte mais externa do tecido muscular quando eu faço um corte nesse tecido muscular eu vejo que ele tem várias vocês conseguem ver vários compartimentos circulares várias várias bolinhas essas bolas maiores são chamadas de perimísio essas bolinhas menores dentro do perimísio é o endomísio tá? quando eu puxo cada perimísio tá? quando eu puxo aquela aquela bola maior a gente chama isso aqui de fecho fascículo muscular a fibra muscular gente tá dentro de cada endomísio e a miofibrila dentro de cada fibra muscular então essa é a menor parte do tecido muscular esquelético é a miofibrila é a fibra muscular é o que se a menor processo de contração se inicia dentro dessas miofibrilas e aí da miofibrila vai vindo pra todas essas outras áreas até que o músculo tenha capacidade de desempenhar uma função de se contrair então a menor unidade que eu tenho do tecido muscular esquelético é a miofibrila dentro dessas miofibrilas é que a gente vai ver que eu tenho bandas que se deslizam uma sobre a outra pra poder iniciar o processo de contração então bora lá repetir de novo pra vocês o tecido muscular esquelético se liga ao osso por meio do tendão essa parte esbranquiçada que vocês estão vendo a fáscia não está aí nesse desenho mas a fáscia envolve o músculo a fáscia protege o músculo a fáscia delimita o músculo a fáscia é aquela pelinha que a gente vê quando a gente come uma galinha embaixo da fáscia eu tenho o epimismo quando eu corto esse músculo ao meio eu vejo que ele é formado por pequenas bolinhas as bolas maiores são o que a gente chama de perimísio as bolas menores são o endomísio cada perimísio quando eu puxo cada perimísio ele tem o que a gente chama de feche muscular ou de fascículo muscular dentro de cada endomísio eu tenho a fibra muscular dentro de cada fibra muscular eu tenho o meu fibril e é lá que se inicia o processo de contração muscular vou fazer aqui pra vocês uma observação que é como se fosse uma sequência pra vocês poderem memorizar então bom o osso do osso se liga por meios de tendão do tendão eu tenho a fáscia toda a gente a fáscia ela está tanto sobre o tendão sobretudo mas eu vou botar aqui pra ficar mais didático pra vocês entenderem tenho a fáscia da fáscia eu vou ter o epimísio tem o epimísio do epimísio eu venho quando eu faço um corte nele eu tenho o perimísio dentro de cada perimísio eu tenho vários endomísio e dentro tem vários endomísio eu vou botar aqui o feixe pra vocês entenderem que o feixe ele vem do perimísio feixe muscular ô gente o que foi que eu fiz feixe muscular eu tenho endomísio do endomísio eu tenho a fibra e da fibra eu tenho façam esse esquema aqui que fica mais fácil vocês entenderem isso aqui é como se eu estivesse olhando o músculo de fora pra dentro então a menor parte do músculo seria a miofibrila se eu tiver tá se a gente tivesse que falar a parte mais externa do músculo seria mais interna a miofibrila a parte mais externa do músculo a gente pode falar que seria o tendão a face na verdade e o tendão a parte que se liga então de novo o tecido muscular esquelético se liga ao osso por meio do tendão essa parte branca que vocês estão vendo na figura todo esse tecido muscular ele é individualizado ele é unido ele é protegido pela fáscia que é aquela pelizinha branca quando a gente come uma galinha embaixo da fáscia eu tenho o epimiso que é o músculo propriamente dito dentro do epimiso quando eu faço um corte eu tenho vários perimisos que são essas bolas maiores esse perimiso cada perimiso desse cada bola dessa é chamada de fibra muscular dentro do feixe muscular eu tenho vários endomisos dentro de cada perimiso eu tenho vários endomisos que são essas bolinhas pequenas cada bolinha pequena dessa corresponde a uma fibra muscular dentro da fibra muscular eu tenho a miofibril isso aqui é a sequência então menor parte do tecido muscular esquelético miofibril parte mais externa tendão ou face o que a gente come numa carne numa galinha é o tecido muscular propriamente a carne do animal entenderam gente isso daqui é só pra vocês saberem a ordem se escutarem em algum lugar não quero que vocês decorem isso mas eu quero que entendam a sequência e entendam que a parte mais interna é a miofibrila tudo bem tudo tão vivos Oi Nathanael fala nada só confirmei só confirmou que tá tudo certo tá copiaram a observação sim e aí gente internamente falando tá essa fibra muscular a miofibrila esse tecido muscular esquelético ele tem toda a célula dividida em compartimentos as células que tem organelas as organelas celulares vocês ainda vão ver essa disciplina nós temos as mitocôndrias que são responsáveis por energia nós temos o retículos endoplasmáticos que são responsáveis por síntese produção de substâncias nós temos o complexo de gold que armazena substâncias e por aí vai então o tecido muscular a fibra muscular a célula muscular ela tem também esses compartimentos que tem nomes diferentes que é o que a gente vai ver no próximo slide tá quando a gente vê gente isso aqui que vocês estão vendo aqui dentro tá é uma fibra muscular isso aqui tudo é como se fosse o perimísio tá e dentro de cada perimísio eu tenho os endomísios esse batom aqui tá então aqui eu tenho um perimísio cada batom desse cada fibra muscular né é um batom esse batom que vocês estão vendo quando a gente fala de sarcolema é a membrana plasmática da fibra muscular todas as nossas células no nosso corpo tem uma membrana plasmática função da membrana plasmática é o meio de barreira seletiva pra poder determinar o que vai entrar e o que vai sair da célula o nome da membrana plasmática no célula muscular é o sarcolema função individualizar função barreira seletiva determinando o que vai entrar e o que vai sair a fibra muscular também ela tem os túbulos transversos esses túbulos transversos é como se fossem esses telhados em azul que vocês estão vendo aí parece um telhado de uma casa esses túbulos transversos eles tem função de transportar o líquido intersticial no músculo função de transportar tudo aquilo que chega naquele músculo tudo aquilo que garante vida daquele músculo tem capacidade de trazer o que necessita e levar o que não precisa então os túbulos transversos são esses telhados são essas partes azuis que vocês estão vendo função transporte e eliminação de substâncias líquido intersticial o sarcoplasma é o citoplasma das células musculares o citoplasma ele tem a função de conter as organelas os compartimentos que desempenham as funções dentro da célula ele é a parte interna da célula é como se fosse o esqueleto da célula o sarcoplasma da célula muscular é o citoplasma dessa célula contém as organelas as mitocôndrias também estão presentes nas células musculares função das mitocôndrias garantir energia desse tecido muscular transconverter aquele oxigênio que vem através da respiração fazer aquela conversão de ATP em ADP de adenosina trifosfato em adenosina de fosfato ciclo de Krebs que leva a produção de energia o músculo poder desempenhar suas funções e por último eu tenho as miofibrilas que foi o que eu falei para vocês também que a menor parte do tecido muscular é a menor unidade que tem a função de se contrair que tem a função de gerar força muscular fazer com que o músculo se movimente tá então sarcolema membrana plasmática da célula da célula muscular do tecido muscular função individualizar função barreira seletiva tubos transversos são esses telhados que estão no desenho tem a função de levar líquido interticial que leva tudo que essa fibra muscular precisa além como elimina o que tá em excesso sarcoplasma é o citoplasma da célula muscular da forma essa célula muscular contém as organelas que desempenham os compartimentos que desempenham as funções dentro do sarcoplasma eu tenho o mitocôndrio o que é que essas mitocôndrias tem função energia produzir energia através da respiração celular que vai fazer com que o músculo se contraia e eu tenho também nessa célula muscular as myofibrilas que são as organelas que são as fibras que tem capacidade de se contrair e desempenhar sua função tudo bem gente? estão vivos? a parte do microscópio é um pouco tudo bem? é complicado mas tudo bem não é um pouco complicado mesmo porque na verdade é uma célula igual todas as outras mas é uma célula que tem compartimentos diferenciados e nomes próprios uma dica que eu dou pra vocês vai ter um desenho mais aqui na frente que vocês desenhem pra poder entender isso aqui tudo que a gente tá falando gente não é visível se eu pegasse o músculo isso aqui é tudo microscopicamente tá? eu preciso falar disso pra vocês entenderem como se dá o processo de contração eu tô falando tudo isso pra chegar mais na frente como se dá o processo de contração dentro de cada minha filha eu não tô mais entendendo nada tu entendeu até onde? até eu achava que a gente tava falando de músculo agora você tá falando que a gente tá falando de célula agora é não nós estamos falando de músculo nós estamos falando de músculo mas cada músculo é formado por células eu estou denominando aqui como é o nome dessas células dentro do músculo que são nomes diferentes das outras células lembra que o músculo é constituído por células entendeu? o músculo é constituído por várias células só que essas células musculares elas têm nomes diferentes nos compartimentos é isso que eu tô falando pra vocês por exemplo a membrana plasmática que forma o músculo é chamada de sarcolema os túbulos transversos é o que leva tudo que a gente precisa pra essas células essas fibras musculares o sarcoplasma é o citoplasma as mitocôndrias são iguais pra todos o... tá? e miofibrilas é o que tem de diferente são as organelas contradas então o tecido muscular as fibras musculares o músculo ele é formado por muitas células e essas células tem nomes próprios que é isso que eu tô apresentando pra vocês tá? não se embananes é que vocês vão precisar desenhar pra poder memorizar esses nomes tá? dentro de cada batom desse dentro de cada miofibrilas dentro da menor unidade que eu tenho a gente vai falar ainda de outras coisas ó o retículo sarcoplasmático é outra organela que tem nome diferente nas fibras musculares no tecido muscular por quê? nas células normais no corpo é chamado de retículo endoplasmático tá? o retículo endoplasmático nas células ele tem função de armazenar de produzir de sintetizar algumas substâncias o retículo sarcoplasmático tem a mesma função do que o retículo endoplasmático nas outras células qual é a função do retículo sarcoplasmático armazenar uma substância qual é essa substância? cálcio por que que eu preciso de cálcio armazenado? vocês vão ver nessa frente que eu preciso da presença do cálcio pra poder iniciar o processo de contração muscular então a gente continua falando de fibra muscular a gente continua falando de muscula só que agora a gente tá falando dos nomes que as células musculares recebem diferente dos outros partes do nosso corpo dentro das miofibrilas gente que é a menor unidade né do nosso nosso sistema muscular eu tenho os filamentos tá os filamentos as linhas que é isso que a gente vai que é isso que determina o processo de contração muscular vocês vão ver que eu tenho vocês vão me falar mais pra frente que eu tenho linhas e bandas tá são essas linhas e essas bandas que permitem a contração muscular o deslizamento desses filamentos que fazem com que o músculo se contraia tá então dentro de cada miofibrilo dentro de cada batom dentro da menor unidade funcional eu tenho essas bandas essas linhas tá e por último eu tenho o sarcômero tá que é a menor parte dentro da miofibrilo qual o que é que eu quero o que é que eu tô dizendo pra vocês que vocês precisam desenhar esse desenho pra poder entender tudo que a gente tá falando tá depois eu volto lá pra vocês copiarem o tendão essa parte branca que se liga ao osso lembra que todo esse músculo ele é envolto pela face que delimita que une que protege aí eu tenho o epimísio quando eu faço um corte no epimísio eu vejo que ele tem estruturas circulares dentro perimísio quando eu puxo cada perimísio é o que eu chamo de fascículo tá ou de feixe muscular dentro do perimísio eu faço vários endomísios e dentro desse endomísio eu tenho as miofibrilas dentro de cada miofibrila eu tenho as linhas as bandas as proteínas que é o que vai fazer o processo de contração muscular tá a gente tá falando disso daqui até agora dentro de cada estrutura dessa eu tenho células essas células tem nomes próprios é por isso que eu tava falando pra vocês por exemplo sarcolema é a membrana plasma sarcolema é a membrana plasmática da fibra muscular sarcoplasma é o citoplasma da fibra muscular tá túbulo transversos é o que contém o líquido o líquido intersticial responsável por quê? por trazer substâncias eliminar substâncias tá então era isso que eu tava falando pra vocês retículo sarcoplasmático é um nome próprio dentro das fibras musculares que tem função de armazenar sintetizar cálcio que vai ser responsável pela contração muscular isso aqui então que a gente tá falando é uma sequência da parte mais externa pra parte mais interna tá dentro do endomísio dentro das miofibrilas eu tenho as linhas as bandas que vão iniciar o processo de contração muscular então eu sugiro que vocês depois façam esse desenho pra vocês entenderem a sequência e entenderem que o que a gente vai falar do processo de contração acontece dessa parte mais interna pra parte mais interna então eu venho de dentro do sarcomano lá de dentro da miofibrila inicia o processo de contração e ele faz um movimento contrário até que todo o músculo consiga se contrair ficou claro pra vocês através dessa figura que eu tô falando acho que sim sim acho que sim então o que a gente tá falando oi meu amor pra quem não sabe desenhar não vocês podem então imprimir se não quiserem mas é uma forma de vocês entenderem a sequência entenderem que o processo de contração muscular ele é um processo mínimo ele é um processo microscópico ele é um processo que acontece lá vindo as miofibrilas e inicia lá e a contração se instala em todo o músculo tá aqueles nomes feios que eu tava falando pra vocês são nomes relacionados aos nomes próprios que a célula muscular recebe toda a parte do nosso corpo é formada por células o tecido muscular também tem células só que as células recebem nome diferente retículo sarcoplasmático sarcolema sarcoplasma e por aí vai é só essa diferença quando vocês ouvirem falar de bandas tá banda A banda I banda H e linhas tá tudo dentro da miofibrila é o que permite a contração muscular tá vou mostrar copiar isso aqui tirar o print eu vou já dar um intervalo pra vocês lerem isso daí de novo pra gente depois fala meu amor só confirmei não tudo bem ó quando a gente fala de linhas de bandas o que que acontece oi os filamentos eles são qual é a função deles porque só tá escrito lá que tá dentro da miofibrila eles tem alguma função os filamentos é como se fossem as bandas as linhas eles que vão iniciar na verdade os processos de contração entendido os filamentos a professora que são as bandas essas linhas mesmo que eu não entendi vou já mostrar a figura por isso que eu tô as bandas as linhas é o que fazem o que determinam a presença das proteínas é onde de fato é realizado o processo de contração muscular tá vou mostrar a figura pra vocês poderem puxar aqui são essas bandas essas linhas isso aqui é a parte mais interna do tecido muscular tá dentro lá do miofibrilo sarcomero tá vamos lá a quitina essa proteína em azul a miosina essa proteína que vocês estão vendo laranja tá são as proteínas contratem são as proteínas que se deslizam uma sobre a outra e é o que dá que faz a contração muscular quando a gente fala em linhas tá eu tenho a linha Z que vocês viram lá anotado tá eu tenho as bandas na verdade as bandas A as bandas H e as bandas I tá bandas A bandas H bandas I tá bem aqui no slide banda A banda H banda I e eu tenho as linhas Z e M anotem Z que eu vou dar o conceito pra vocês então as bandas A I H e linha Z vamos lá a linha Z é a linha que delimita cada sarcômero é a linha que delimita pra onde vai ser os processos de contração dentro de cada linha Z eu vou ter pontos de contração isolados isso é a linha Z ela delimita cada sarcômero então aqui essa linha Z representada pra essa linha preta nada mais é do que o limite de um sarcômero aí a partir dele vai ter outro outro então são vários pontos isolados de contração muscular esses pontos isolados juntos geram a potente contração muscular isso é a linha Z a linha M que não tá representada aqui seria o ponto médio desse sarcômero a parte do meio desse sarcômero tá que é onde eu tenho a maior força de contração muscular então linha Z delimita o sarcômero tá e a linha M é o ponto médio desse sarcômero onde eu vou ter o maior potencial de contração desse sarcômero e aí eu tenho as bandas as bandas que vocês já mostrei pra vocês lá eu tenho a banda A banda H e a banda I na banda H vocês conseguem ver que eu tenho apenas a presença de miosina na banda A eu tenho a presença de actina e miosina na banda I eu tenho a presença só de actina essas bandas que juntam se deslizam uma sobre a outra então bora lá banda banda I é a banda que eu só tenho actina é a banda fina banda A é a banda que eu tenho mais presença de miosina é a banda mais grossa e a banda I gente na verdade eu falei errado vocês nem me corrigiram pelo desenho você dá pra saber que eu falei errado banda professora faz tipo uma observação como você estava fazendo vou anotar vou já anotar não te preocupa na banda I eu só tenho a visualização de actina o azul que é a parte fina da 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 miofibril a parte grossa é a parte grossa é a parte que eu contenho mais miosina e a parte H é a parte que eu tenho actina e miosina junto vou fazer a observação pra vocês então bora lá isso vocês tem que saber pai é muita os nomes são muito próprios acho que até pior do que articulação mas é porque na hora que eu falar de contração muscular vocês tem que entender um pouco por isso que eu estou explicando isso aqui então bora lá linha Z delimita o sarcúnio linha M pior potencial de contração aí eu tenho as bandas professor oi meu amor vou te falar tem algumas pessoas de fora que estão tentando entrar oi meu amor eu tô tentando a escolha já admiti professora oi meu amor onde fica essa linha M não tô vendo no meu desenho não desenhei é porque ela não tem nesse desenho ela é como se tivesse passando Charleane bem no meio dessa onde oh meu Deus desculpa toda hora eu acho que é Charleane que tá falando é porque eu não tô com o negócio aberto eu tô com o PowerPoint é a linha média é como se ela tivesse sendo passada atravessando bem no meio onde tem esse H ela estaria passando aqui no meio pode botar ela bem no meio onde tá essa foi escrita miosina no desenho de cima escreve aí linha H professor oi eu entendi mais ou menos como é que funciona as outras coisas a actina miosina a linha I a IH só que eu não entendi muito bem o que é o sarcomero o que é ele o sarcomero é a menor parte que por exemplo é como se é como se fosse vou te dar uma falar grosseiramente é como se dentro da miofibrila ela tivesse vários compartimentos que inicia a contração muscular esses compartimentos juntos quando todo mundo se dá as mãos é que gera força pro músculo poder se movimentar o sarcomero são esses vários compartimentos dentro da miofibrila é a menor unidade que eu tenho dentro da miofibrila certo então dentro dentro que estão dentro da miofibrila e a menor parte da miofibrila isso aqui deixa eu anotar bem aqui então bora aqui sarcomero porque isso aqui só desenhando menor parte da menor parte da miofibrila eu vou botar aqui quem faz aí eu vou botar aqui que ele contém isso que eu tô escrevendo aqui pra vocês contém as linhas e as bandas então isso aqui é tudo dentro do sarcomero é a parte vocês podem botar aqui a parte mais interna do tecido muscular é a parte mais interna da fibra muscular tá professora meu amor então a ação músculo no caso a contração essas coisas ela acontece ela inicia lá na miofibrila e vai espalhando todo o músculo é isso é isso mesmo excelente é por isso que a gente tá chegando aqui se não precisasse chegar aqui pra falar de contração é porque a contração acontece essas linhas essas bandas deslizando tô vendo a primeira figura que o sarcomero tá relaxado tá todo mundo esticado é como se estivesse em repouso quando eu preciso da ação muscular da contração essas linhas essas bandas se deslizam tu entendeu e é isso que faz o músculo se movimentar é por isso que a gente tá falando disso é chato mas não tem como eu não regular esse assunto aqui eu sei que é chato não precisa tu tá deixa eu ver aqui Tim né a parte e a banda aí é professora o sarcomero contém o que que a senhora não terminou de escrever oi o sarcomero ele contém isso daqui contém isso aqui linhas é como eu tô continuando tô ouvindo como é que eu escrevo isso aqui pronto acho que fica mais deixa eu diminuir essa figura aí pra vocês poderem fazer uma melhor pronto então de novo a menor unidade onde ocorre o processo de contração muscular do tecido muscular esquelético é o sarcomero tá o sarcomero é a menor parte da miofibrilha é como se fossem várias células dentro da miofibrilha cada célula dessa isolada faz o processo de comunicação o processo de contração quando todas se contraem junto muita força gerada gera o músculo se movimentar tá então vem da parte mais interna pra uma parte mais interna externa o processo de contração muscular esse sarcomero é quem faz como eu falei pra vocês a contração e ele contém as partes que eu precisava falar pra vocês pra vocês entenderem eu tenho as linhas a linha Z que delimita o sarcomero e a linha média e a linha M que é o ponto médio do sarcomero que é onde eu tenho o maior potencial de contração é onde é feito de fato a contração é a parte da linha M eu tenho as bandas que são as partes que se deslizam durante o processo de contração eu tenho a banda A que é essa parte que só tem a miosina que é a proteína mais grossa a parte mais grossa essa parte é em alaranjado eu tenho a banda H que é essa parte bem do meio que eu tenho tanto uma porção de aquitina quanto uma porção de miosina é a porção que vai desaparecer durante o processo de contração é a porção que vai diminuir na verdade e eu tenho a banda I que é a banda fina que é formada somente pela aquitina que é a parte azulzinha quando o músculo ele é submetido à presença do cálcio e energia o que é que acontece essas proteínas essas bandas elas se deslizam uma sobre a outra e é isso que gera o processo de contração muscular então chegou energia chegou cálcio o que é que acontece eu tenho um deslizamento dessas bandas essas bandas se deslizam uma sobre a outra todo mundo fica mais próximo a aquitina fica mais próxima de miosina essas proteínas se juntam se grudam e eu tenho o processo de contração muscular o músculo parou a sua função desempenhou sua função o músculo relaxa e esses espaços voltam a existir então nada mais é do que um deslizamento entre as bandas que gera o processo de contração muscular é por isso que a gente precisou falar de tudo isso pra vocês poderem chegar aqui tá quando a gente tem a contração muscular os microfilamentos né essas bandas essas linhas elas não diminuem de tamanho tá mas os sarcúmeros eles ficam mais curto pra poder gerar o processo de contração muscular então não é que elas sumam elas tem um deslizamento entre elas e isso dá a sensação de que elas sumiram tá então é esse encurtamento é esse encurtamento do sarcômero ou seja a linha Z fica menor o espaço e esse deslizamento essa sobreposição entre essas bandas e essas linhas que gera o processo de encurtamento que gera o processo de contração muscular então a banda I ela vai diminuir de tamanho no processo de contração porque os oscilamentos de actina e miosina se deslizam tá actina desliza sobre miosina penetram na banda A e a largura da banda H diminui então na verdade é isso que acontece vou anotar isso aqui pra vocês que eu acabei de falar em outras palavras mas vamos falar mais pra frente do processo de contração tá que eu acabei de falar e eu acabei de falar Obrigada. 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 Gente, esse é o processo de contração, grosseiramente falando, tá? Eu vou explicar depois ele de novo, mas vocês já podem anotar essa daqui, tá? Não se preocupe que ainda vou explicar mais uma vez, mas eu já estou adiantando o conceito, tá? Só para vocês entenderem por que eu estou mostrando essa figura, tá? Então, para vocês... Oi, meu amor, pode falar. A senhora pode postar essa aula hoje, a internet está falhando muito. Tá, eu vou... Faço sim, em respeito a você que está pedindo, que está presente, posto sim, não se preocupe não, tá? Então, de novo, menor unidade da fibra muscular são as miofibrilas. Dentro das miofibrilas eu tenho sarcômeros, que são os lugares, que são os menores compartimentos que iniciam o processo de contração muscular. Dentro desses sarcômeros, eles têm algumas partes, particularidades, presença de linhas e presença de bandas. Eu tenho linha Z, que delimita o sarcômero. Eu tenho linha M, que é o ponto médio do sarcômero, tá? E eu tenho as bandas. As bandas são caracterizadas pelas presenças das proteínas contrárias. Que eu tenho a miozina, que é a parte grossa. A banda H, que é a junção das duas, que desaparece ou diminui durante a contração muscular. E eu tenho a banda I, que é a quitina, que é a parte fina. É o deslizamento entre essas bandas, é a diminuição dessas linhas, desses pontos de linhas que iniciam o processo de contração muscular. Como é que se dá essa contração muscular? Vai precisar chegar cálcio, vai precisar chegar energia. E aí eu tenho o processo de deslizamento da quitina sobre a miozina. E aí se aproximam essas linhas, essas bandas, e o músculo se contrai. Depois que o músculo desempenha a sua função, a quitina volta para o seu lugar, a miozina também. E o músculo relaxado, a gente consegue diferenciar todas essas estruturas. Grosseiramente falando, é isso que acontece. De novo, dica, desenhe a imagem anterior, essa imagem, para vocês poderem memorizar, entender o que eu estou falando. Então tudo que eu estou falando, gente, está bem aqui no sarcoma. É a parte mais interna do tecido muscular, é a menor unidade funcional. É lá que se inicia o processo de contração muscular, e esse processo é propagado para todo o músculo, tá? E aí a gente agora, vou dar para vocês uns 15 minutos de intervalo, tá? A gente volta umas 10 e... As 11, umas 10 e 25, tá? Para vocês beberem uma água, irem no banheiro, para a gente poder finalizar, tá? Eu garanto para vocês que a parte pior da aula era essa. Então respirem, dêem mais uma lida, tá? Quando a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho de contração muscular, tá? Vai falar sobre algumas alterações que acontecem, hipertrofia, atrofia, fibromialgia, e também como é que o exercício físico pode modificar esse tecido muscular, tá? Tá tudo tranquilo? Estão vivos? Eu quero minhas aulas presenciais demais, gente. Tá muito mal, a gente vai estudar de novo. Tranquilo demais, professora. Tranquilo, é, irmão. Não, gente, é um assunto para... Na minha opinião, é um dos assuntos... Na minha opinião, é um dos assuntos mais difíceis que a gente vai falar. Eu nem acho a articulação o assunto mais difícil. Para mim é músculo. De tudo que a gente já viu, é o tecido mais difícil. Porque ele tem muitos detalhes e muitos nomes, tá? Então, eu peço que vocês se esforcem um pouco mais nesse daí. Se tiverem dificuldade, a gente repete. Pode me mandar mensagem perguntando, não tem problema nenhum. E a gente ainda vai ter na aula seguinte mais uma aula sobre músculo. Para a gente poder conhecer os músculos. Saber os tipos de movimentos, origem, sessão e por aí vai. Tá? Isso aqui é um geralzão ainda. Então, não coloca o caso do músculo, professora, pelo amor de Deus. Calma, não te desespera. Tá? Então, a gente vai... Vou dar um intervalo para você. Na verdade, já são quase 10h15. 10h30 a gente volta, tá? Vamos beber uma água no banheiro para a gente poder voltar. Combinado? Vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.